Fala pra gente da importância dessa lei para a cidade de Maringá. Olha, é um momento histórico para a cidade de Maringá. Eu acredito até que quando a gente aprova uma lei dessa dimensão, o impacto é mais ou menos quando a gente saiu ali da questão dos orelhões, o telefone público na rua e veio o advento da internet. A mudança vai ser tão grande, mas tão grande que toda a nossa maneira de lidar com a internet, com os equipamentos em casa, as empresas, as indústrias, tudo isso vai mudar e vai mudar muito. Só as capitais do Brasil estão se preparando para isso e Maringá, mais uma vez, se desponta, apresenta uma lei bem equivalente àquilo que as capitais estão propondo para assim que esse momento estiver à disposição, a Anatel possa chegar aqui com as operadoras e Maringá estar realmente pronta para ter essa tecnologia. Não tenho dúvida de que vai aumentar muito o poder de arrecadação de serviços do município e o conforto para o cidadão maringaense. De fato, na manhã de hoje, o Fato Maringá publicou uma matéria bastante interessante que usa a tecnologia do 5G para produzir energia para os carros elétricos enquanto trafegam nas estradas. Está acontecendo já na Itália e deve ser uma grande novidade que vai nos livrar de uma vez por todas da dependência do petróleo. Olha, são tantas coisas boas que podem acontecer que eu digo para vocês, a maneira como nós vemos hoje, a sustentabilidade, a própria maneira de usar a internet, isso vai mudar completamente. A gente não tem até dimensão de onde isso pode chegar, mas a nossa vida vai mudar e vai mudar muito com a implantação do 5G. Vamos falar algumas coisas. Primeiro, a capacidade de abrangência. Por ser uma tecnologia muito mais simples do que a 3G e 4G, a gente tem certeza de que a cidade toda vai ter acesso. Hoje, infelizmente, a gente tem vários bairros que determinadas operadoras não pegam. Então, esse já é um problema que vai ser resolvido. Uma outra situação é que a frequência é uma frequência muito boa e não vai ter dificuldade de conexão. Então, isso também dá uma segurança enorme. A gente viu até, em alguns países, carros autônomos, na estrada, sem nada perto, funcionando através da tecnologia 5G. Então, eu não tenho dúvida, vai mudar e vai mudar muito. E Maringá está pronta para o futuro. É desse jeito que a gente quer trabalhar com a gestão do prefeito Ulisses Maia. E ontem, corajosamente, então, assina essa lei e nos colocamos à disposição para ter ela logo aqui na nossa cidade.